Olá pessoal, boa noite. Olha, amanhã mega promoção sextou no garimpo da Raquel. Olha, R$1,00 sem limite de peças. Camisa oficial do Flamengo. R$1,00. Horário de atendimento das 8h30 às 14h, tá? Lembrando que essas peças eu não reservo, tá bom? Ó, bastante peças infantil aqui. Cada vestidinho um mais lindo que o outro. Ó, bastante vestidos. Ó, tudo vestidos aqui, tá? Luzinhas. R$1,00 sem limite de peças, tá? Atenção é só amanhã, R$1,00, só amanhã, tá? Sem limite de peças. Horário de atendimento das 8h30 às 14h. Não esqueçam as sacolas, tá? Estou sem sacolas aqui, então não esqueça. E é bom chegar cedo pra pegar as melhores peças, tá? 8h30, estou abrindo o portão. 8h30, estou abrindo o portão. Tenho brinquedos e roupa de cama também, tá? 8h30, estou abrindo. 1h30, estendo espinäis. Olha lá. 8h30, estou abrindo o portão. 9h30, estou aniversário antes de muitas peças. 2h30, estou abrindo o portão. 9h30, estou te europeu com a barco até a pan data. 7h30, estou a gente pulando o abrão de ponto grande bota. 7h30, estou a manutençoo. 8h30, se pergunto. 8h30, estou bizi colocando a esposa grenada do Buckingham. 8kg, vou me licenciar a pan total. 8h30, estou teまま feesar o controle da aniversárioям, E lá em cima no bazar também tem peças também, tá? Aqui é tudo R$1,00, lá em cima é outro valor, lá no outro espaço, tá? Mas aqui qualquer peça da arara, do caixote, qualquer peça que estou vendo aqui no vídeo é R$1,00 sem limite de peças, tá? Pode comprar uma peça só, é R$1,00. Somente amanhã é R$1,00, tá? E aí 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 É isso aí pessoal, tenha uma ótima noite, fiquem com Deus e eu aguardo vocês aqui amanhã, ó. Tem bastante roupinha infantil, tá? Beijos e fiquem com Deus. E aí E aí